. Boa tarde a todos vocês e todas. Muito obrigado aqui pela presença. É um prazer nosso aqui participar de mais uma dessas sessões, desse evento, dessa reunião magna da Academia Brasileira de Ciências. E nós vamos ter uma sessão que vai, de certa maneira, dar sequência a essa palestra fantástica do Jorge, discutindo a questão da educação, da escola, da educação em ciências, da importância disso no mundo. E aqui nós vamos ter a apresentação de pessoas que trabalham nisso e atuam nisso há muitos anos. Eu acho que vai ser uma discussão importante. Claro que a gente tem de ser objetivos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqui a Academia, a Débora, a Helena, a Maria Vargas, a Gabriela, todo mundo pelo convite de a gente participar dessa aqui, e vários colegas aqui da Academia que estão participando desse importante evento. E a educação científica, que está fechando essa tarde, e a gente vai tocar também na questão da divulgação científica, é um tema, obviamente, importante para a gente discutir que ciência é essa, que desenvolvimento sustentável a gente quer. E a educação faz parte disso também. Então, aqui a gente vai ter a presença do colega Eduardo Mortimer, que é professor emérito da UFMG, e tem larga experiência, é químico, tem doutorado em química e em educação, e tem uma experiência muito grande também, atuou muito nos últimos anos, na questão também da legislação para a BNCC, colaborou muito com a SBPC, em todas essas discussões relativas à BNCC, reforma do ensino médio, etc. E o Eduardo tem, portanto, grande experiência nisso, além de músico também, é um brilhante músico e compositor, o Eduardo tem essa sensibilidade de falar sobre esse tema com grande conhecimento de causa, atua há décadas nesse tema, e certamente a questão hoje que nós estamos vivendo da reforma do ensino médio é uma questão crítica que tem tudo a ver com o nosso debate aqui. E a Anmi Jager, que é professora de Biologia e Ciências aqui na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, e também é professora no Colégio São Vicente, então tem uma experiência de sala de aula, o tema que ela vai abordar é exatamente a educação em ciências na sala de aula. O Eduardo vai fazer uma colocação mais geral sobre a importância também das pesquisas em educação, e tocar também essa questão da reforma do ensino médio que a gente está vivendo nesse momento. E a gente vai ter aqui como relator a Tayane, que eu agradeço muito, cadê Tayane, está ali? E vamos ter também o... Desculpa, que eu perdi aqui nas minhas anotações. Murabi, está aí? Está aí? Obrigado, Murabi, que é professor, são dois membros afiliados aqui da academia e da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal Fluminense. Então, muito obrigado aqui pela colaboração de vocês. Então, a gente vai dar sequência, cada um vai ter 20 minutos para fazer a sua colocação, e eu aviso nos cinco minutos, para que a gente possa depois ter um tempo de debate por esse tema, de fato, bastante importante. Então, vou começar com o Eduardo, por favor. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer, primeiro, à Academia Brasileira de Ciência, o convite, particularmente, o Yudeu, que articulou essa mesa, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre... Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa de educação e ciências, emergência e constitucionalização da área, e depois eu vou falar um pouco sobre a reforma do ensino médio, que é algo que tem muito a ver com o que a gente faz em termos de área de pesquisa, que é essa área de educação e ciências, mas afeta toda a sociedade brasileira, e nós estamos em um momento que é crítico. Eu acho que isso aí... Então, a pesquisa de educação e ciências no Brasil, ela surgiu na década de 60, 70. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, a Science Education, que é a principal revista hoje de pesquisa em educação e ciências, ela tem mais de 100 anos. Então, o Brasil começou isso na década de 60 e 70, começou um pouco da pesquisa, quer dizer, no final dos anos 60 e nos anos 70, que se consolida. Primeiro o ensino de física, depois o ensino de química e biologia. Então, a física sempre puxava isso. Mas teve dois momentos muito importantes nessa questão. Então, uma é a criação da área de educação em ciências e de ensino de ciências e matemática na CAPES, depois virou a área de ensino, que deu um impulso muito grande. E o outro foi a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, que também trouxe muita gente para essa área. Então, eu vou focar nesses dois temas. Então, em 2000, é criada na CAPES essa área 46, que é uma área que começa com sete programas apenas e ela evolui. Em 10 anos, já passa a contar com 60 programas. ela evolui e essa... Mas, em 2011, a área é transformada em área de ensino, o que eu acho que é até coerente, porque, do ponto de vista da CAPES, o ensino é mais bem alocado enquanto uma área do que ensino de ciências e matemática. Então, mas, do ponto de vista prático, não houve uma grande transformação, porque a criação dessa área, ela continua predominantemente na área de ensino de ciências e matemática. Tem a área de saúde, que compareceu com vários programas, e isso foi um dos motivos da criação. Mas, então, de certa forma, essa área evoluiu e hoje já conta com 181 programas. Quer dizer, então é uma área que está consolidada. Eu peguei esse gráfico do relatório da CAPES, mas ele só tinha até 2016. Ele só pôs 2022 ali naquela ponta para a gente ver. São 181 programas. Então, é uma área muito dinâmica. Quer dizer, essa área, então, eu acho que... O que se pesquisa nisso? E aí eu vou falar um pouquinho desses institutos federais de educação tecnológica, e depois eu volto um pouco no que se pesquisa. Quer dizer, a partir de 2016, o governo federal resolveu expandir essa rede que já existia dos Cefetes, e ele partiu, em 2016, com um total de 144 unidades, e chegou, em 2018, a 659 unidades em todo o país. Então, é uma expansão muito grande. Isso representa a construção de mais de 500 novas unidades. Mas isso acolhe apenas 3% dos alunos de ensino médio. Quer dizer, apesar de toda essa expansão, e apesar disso ser importante para o país, porque você está, de certa forma, desenvolvendo escolas técnicas para formar técnicos de nível médio, de muito bom nível, porque os professores desses estudos são todos professores de educação exclusiva, é como na universidade. Então, mas acolhe uma parte da Cefela muito pequena. Tanto que, na reforma do ensino médio, nem se toca nesses institutos, e eu acho que deveria se tocar, porque aí está o exemplo do que deve ser feito. Então, e tem uma coisa que é importante, que é a criação de associações científicas ligadas ao ensino. Quer dizer, essas associações científicas, elas surgiram... Aí eu pus três, que são típicas, em 1997, é criada a Associação Brasileira de Ensino e Biologia, que é o Sbembi. Por que essa surge primeiro? Porque na biologia não havia, como há na química e na física, uma sociedade brasileira de química, uma sociedade brasileira de física. Então, a biologia teve que criar a sua própria sociedade. E, em 1997, tem início a criação dessa associação, que é a Associação Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciência, que é a Abrapec, que é a nossa sociedade, quer dizer, é a sociedade que representa. Em 2018, é criada a Sociedade Brasileira de Ensino e Química, quer dizer, que são todas essas... Qual é a importância disso? Aí você vai ter a criação dos mestrados profissionais em rede, que passa ao largo dessa comunidade. Aí eu trago aí uma certa, uma visão crítica, porque esses mestrados, por exemplo, o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, ele está alocado na Sbembi. Então, e por iniciativa do governo, as associações de ensino, elas não foram nem ouvidas sobre isso. Então, eu acho que é um erro, porque você vai criar uma associação de ensino, daqui a pouco eu vou mostrar, você tem que, de certa forma, fazer isso, no mínimo, como um projeto conjunto entre a sociedade científica da área científica e a sociedade científica da área de ensino, porque não tem como você fazer diferentemente. E tudo foi feito, em 2016 é criado o Prof.Bio, que é coordenado pelo Instituto de Ciência Biológica da UFMG, que é um instituto de ciência básica, e não de ensino. Em 2017, começa a funcionar o Prof.Qi, que é coordenado aqui pelo Instituto de Química da UFRJ, e tendo a coleção da Sbq. Então, esses três mestrados têm um impacto enorme na nossa área. E aí eu vou... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aí eu trouxe esses temas, só para vocês verem, essa é a temática de investigação da ABRAPEC, quer dizer, da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Quando a gente vai submeter um trabalho para esse congresso, a gente escreve em uma dessas áreas aí. E você vê que tem a área de formação de professores, que é uma área forte, muito forte, tanto na educação, que é, no caso, representada pela Ampete, quanto na ABRAPEC. Então, quer dizer, não tem nenhuma justificativa para que os mestrados profissionais, que têm um alto impacto sobre a área, sejam criados exclusivamente pelas sociedades científicas da área. Quer dizer, e não pela... Eu acho que deveria, no mínimo, ser um trabalho conjunto das sociedades científicas e das sociedades de ensino. E aí, quer dizer, a área em termos humanos é construída por quem? Quer dizer, você tem, além dos estudantes de pós-graduação, dos professores de educação básica, que estão ligados aos projetos dessa área, e dos estudantes de licenciatura de física, química e biologia, basicamente são professores das faculdades de educação e professores dos institutos, departamentos de física, química, biologia e também áreas de saúde, meio ambiente, essas áreas dentro da universidade. Então, você tem basicamente dois tipos. Você tem um professor que trabalha na faculdade de educação e você tem outro professor que é dos institutos. Isso cria uma tensão. Então, uma tensão entre duas visões gerais. Por quê? Porque a área de educação, a área de ensino de ciências, é uma área de ciências humanas. Porque, apesar da nossa formação ser originalmente em física, em química, em biologia, a gente se especializa em certas áreas que a gente vai cada vez mais para as ciências humanas e vai desenvolvendo as ciências humanas. Então, não tem muito essa tensão, então ela se instaura. Quer dizer, uma é formada professora de faculdade de educação, que são mais ligadas às ciências humanas, ainda que sejam físicos, químicos e biólogos. Mas há outras professoras do Instituto do Departamento de Física, Química, Biologia e Saúde, portanto, mais ligadas às ciências da natureza. Isso traz problemas, hoje em dia, inclusive para avaliação de artigos a serem publicados em periódicos. Porque, se você faz uma pesquisa mais qualitativa e é avaliada por um físico ou um químico que está nessa área, ele vai fazer certos tipos de exigências, que não se coadunam com o trabalho qualitativo. Quer dizer, então, existe essa tensão. Então, isso é importante, porque eu acho que a gente está em uma Academia Brasileira de Ciências e cabe à academia tentar expandir-se e acatar, acolher mais essas áreas que são emergentes. E agora... Não, eu não vou. Então, essas associações independentes dão à área um certo dinamismo, pois, ao mesmo tempo que se fundam as associações, são criadas em contas nacionais da área, e periódicos especializados. Há uma evidente dificuldade dessas áreas nascentes em serem reconhecidas no cenário nacional, principalmente por órgãos governamentais e agências de fomento. Quer dizer, a CAPES criou esses mestrados profissionais à completa revelia da nossa área. Então, isso é uma questão que eu acho que... E aí, o que você tem? Você tem, além da criação dos mestrados profissionais, o CNPQ passa a abrigar menos a área de ensino no comitê de assessoramento da área de educação. Então, no CNPQ, a área de ensino pertence à área de educação, mas na CAPES, não, ela pertence à área multidisciplinar. Quer dizer, então, o ensino é tratado como algo que não tem uma localização. E o ensino, eu acho que, basicamente, é parte das ciências humanas. Então, eu acho que a CAPES reconhece a existência e cria essa área 46, mas depois era transformada em área de ensino simplesmente. E como que fica a área com a reforma do ensino médio? Eu já avancei bem no tempo aqui. Os pesquisadores da área, em geral, são professores de licenciatura, porque esses institutos federais, eles criam licenciaturas também em física, em química, em biologia, em saúde, em meio ambiente. Então, o novo ensino médio tem, por base curricular, a BNCC do ensino médio, que não reconhece a física, a química e a biologia como componentes curriculares. Então, quando você vai na BNCC do ensino médio, em nenhum momento aparece a física, a química e a biologia, elas desaparecem do documento. No documento existe apenas ciências da natureza e suas tecnologias. Então, mesmo nas competências, quando são descritas, não está em nenhum momento escrito química, física ou biologia. Quer dizer, está escrito é um... Eu acho que é um remedo de uma tentativa de fazer algo interdisciplinar. E a ênfase passa a ser em competências e habilidades, não mais em domínio conceitual, na aplicação de conceitos a diferentes contextos, que eu não digo que eu apoie completamente o domínio conceitual, a aplicação. Então, tem mais coisas, tem o processo da ciência, tem uma série de coisas. Mas, na prática, o que havia é que os professores de física, de química e biologia, eles têm um domínio, eles insistem no domínio conceitual na aplicação dos conceitos. E você passa a falar em competências e habilidades, que é algo muito genérico e que não se tua. E aí eu falo quais são essas competências. São três competências apenas, a primeira está ligada à análise de fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia. Então, portanto, é um assunto da física e da química. A segunda refere-se à interpretação da dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre funcionamento e evolução dos seres vivos do universo. Portanto, ligada à biologia e à física. E a terceira é uma aplicação disso no mundo. Então, são três competências apenas. É muito pouco em termos de um programa mini de física, química e biologia. O conjunto é muito fraco. Então, eu sei disso porque eu sou autor de livro didático também. Então, nós tivemos que transformar nosso livro didático num livro didático que era de química, num livro didático interdisciplinar. Aí nós tivemos que convocar físicos e químicos para nos ajudar nisso aí. Mas aí a gente se debruçou sobre essa BNCC e a gente ficava louco, porque a gente não consegue seguir essa BNCC completamente, porque ela trata temas de importância, como a evolução, mas de forma muito fragmentária. Então, isso só causa dano, dadas as implicações socioculturais e religiosas que derivam, por exemplo, dessa teoria. Então, no mundo que é essencial que os jovens tenham uma formação científica, você está tirando essa formação científica. Troca-se um marco seguro e conhecido, os brasileiros, o ensino disciplinar, por uma aventura interdisciplinar, que apenas uma minoria de professores vivenciou em sua formação. Quer dizer, hoje no Brasil existem cursos de formação de professores de ciência e apenas algumas faculdades que você conta nos dedos, de uma mão. De duas, de uma é pouco. E os cursos de química, de física e de biologia são inúmeros. Então, você continua tendo a formação interdisciplinar, a formação disciplinar para atuar no ensino disciplinar. É o primeiro problema. A abordagem disciplinar, sugerida no novo projeto, não se coaduna com a demanda por um ensino disciplinar, dessa etapa de formação. E essa idade em que o jovem chega no ensino médio é reconhecidamente, no mundo inteiro, a idade para você iniciar essa abertura às disciplinas das ciências, a física, a química e a biologia, com suas particularidades metodológicas. Então, como está a BNCC e coloca em risco a formação científica da futura geração dos jovens brasileiros? Por que eu faço isso? Porque a BNCC é a base da reforma, porque essa reforma foi pretendida de ser uma reforma curricular. Mas ela não é uma reforma curricular, porque ela tem implicações. Então, se a gente... Esse eu não vou falar... Esse é a lei, o seu artigo 36, que estabelece essas cinco áreas, linguagem, sociotecnologia, matemática, tecnologia e ciência da natureza, sociotecnologia, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica profissional. Então, e esse parágrafo terceiro fala que quem quiser pode oferecer uma combinação dessas coisas todas. Isso vai ter implicação. Então, esse artigo é excludente, porque não obriga os estabelecimentos a ofertarem todos os itinerários formativos. Então, se eles não estão obrigados, o que vai acontecer? Então, existe falta de professores, por exemplo, física e química. A física é a mais crônica, 60 e tantos por cento de professores que dão aula de física não estão habilitados para dar aula de física. Química é menos, um pouco, 50%, mas é alta ainda. Então, como é que você vai fazer? Então, e essa emenda, agora olha para você ver a contradição dessa emenda, é justamente que ela aconteceu num contexto de contenção de gastos públicos, que é essa emenda 95, que ainda está em vigor. E aí, por exemplo, Minas Gerais tem 53% dos municípios que tem apenas uma escola de ensino médio. Então, nessas escolas, o que você poderia fazer para ofertar todos os itinerários formativos, que foi a promessa? Não sei se vocês lembram, a propaganda do governo era um jovem, agora eu tenho escolha. Ela teria que abrir cinco turmas, em vez de uma turma só, ela teria que expandir-se. Então, essa reforma, ela coloca uma pressão sobre a infraestrutura da escola, que tem que se expandir, e sobre a contratação de professores. E isso repercute. Então, o que farão esses 53 municípios mineiros? Isso aí não é... Eu estou dando o exemplo de Minas Gerais, mas no país todo é assim. No país todo, a maioria das escolas de cidades interiores são escolas desse tipo. Então, onde fica o protagonismo e a livre escolha? Elas vão ter que oferecer apenas um itinerário. Então, eu acho que... Aí eu falo, eu ia falar um pouco das pesquisas, mas eu vou só... O que está? Então, quais são as consequências do ensino médio? Já diminuiu a qualidade do ensino ofertado pelas escolas, porque já tem levantamento realizado que cortou-se a carga horária. vai aumentar ainda mais o fosso que separa a população que frequenta as escolas privadas de elite. Menos de 10% dos estudantes, a grande maioria dos estudantes frequenta a escola pública. 85% do brasileiro frequenta a escola pública. E isso vai dar uma consequência no Enem. Então, eu acho que... Eu vou ficando por aqui, que já acabou o meu tempo. Então, muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos